Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Papa Francisco canonizou Charles de Foucault e outros seis novos santos esta semana passada. Qual seria a vida de São Charles de Foucault? Ele tem uma história bela, bonita, que eu gostaria de compartilhar a todos nesse canal. Antes de se tornar irmão, Carlos de Jesus, o jovem Charles, nascido em Estrasburgo, iniciou uma carreira militar seguindo os passos do seu avô que o havia criado quando ficou órfão de seus pais aos seis anos. O futuro beato deixou a fé de lado durante sua adolescência. Mas, durante uma perigosa explosão no Marrocos, em 1883 a 1884, despertou nele uma pergunta. Deus existe? Meu Deus, se você existe, deixe-me conhecê-lo. Foi o seu pedido que já assumiu as características daquela oração incessantemente que marcou toda a sua vida. Voltando à França, Foucault partiu em busca e pediu a um sacerdote para instruí-lo. Depois foi em peregrinação à Terra Santa e lá, nos lugares da vida de Cristo, encontrou sua vocação. Consagrar-se totalmente a Deus, imitando Jesus numa vida escondida e silenciosa. Ele foi ordenado sacerdote aos 43 anos, em 1901. Charles de Foucault foi para o deserto argelino lá no Saara. Primeiro para Ben-Avis, pobre entre os mais pobres. Depois, mais ao sul, para Tamarasset, com os Tuareg do Rocar. Ele viveu uma vida de oração bem intensa. Prezou muito por isso. Ele viu que na oração se conseguia muitos bens e também manter sua vocação, sua fé e chamar também os outros à evangelização. Meditando continuamente a Sagrada Escritura, focou nela. Também aos ensinos do Magistério da Igreja. Isso ajudou muito a catequizar as pessoas, a mostrar Cristo aos outros. E no desejo de ser, para cada pessoa, o irmão universal, o irmão de Cristo. E depois de tanto servir a Deus, de tanto amar ao próximo, ele morreu aos 58 anos de idade, na noite de 1º de dezembro de 1916. Ele foi assassinado por um bando de saqueadores de passagem. Bento XVI foi quem o beatificou em 2005. Viu toda essa história bela dele, os milagres dados em pedido de intercessão de Charles de Foucault e o beatificou em 2005. De uma vida militar, de uma vida de servir à pátria, Charles de Foucault foi além. Queria servir a Cristo, queria servir ao próximo, salvar as almas. Este foi o seu chamado vocacional. Muito bela sua história e nos faz refletir também na nossa história, na nossa vida. Qual seria o chamado para nós? Para que Deus nos chama? Para onde Deus nos chama? É curioso que muitas pessoas também, por exemplo, o santo de Roma da Arc, era militar. Também tantos santos. São Francisco de Assis era também um militar, lutou nas cruzadas, sentiu-se chamado a Cristo e largou essa vida. O que Deus quer de nós? O que Deus nos chama? É sempre bom estar aberto ao chamado de Cristo e não pestanejar, ir, servir. Deus abençoe a todos. Maria é sempre. Amém. 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 Amém.